Olá, colega Psy, tudo bem? É com muito prazer que eu estou aqui iniciando a nossa primeira aula do curso Guia Lumens Fundatec. Essa primeira aula é também uma apresentação desse curso para você que ainda não adquiriu, para que você possa entender como que o curso vai funcionar. Mas basicamente é um guia completo da banca Fundatec, baseado justamente na resolução de provas anteriores. Então nós resolveremos diversas provas da Fundatec de 2019, portanto provas de concursos públicos que foram aplicadas no ano passado, para que você possa entender o perfil da banca, para que você possa verificar como que a banca faz a cobrança de conteúdos na hora da prova, certo? Nós resolveremos diversas provas, você tem aí no cronograma do curso a descrição de todas elas e a data de liberação. E nós iremos passar por provas de prefeituras, principalmente, que foi a maior incidência das provas dessa banca no ano passado. Também a prova do Conselho Regional de Psicologia, que aconteceu também no ano passado, a prova que me aprovou, em primeiro lugar. Então a gente vai ver todas essas provas, espero que você tenha aí um bom material, uma boa base, para fundamentar os seus estudos para essa banca. A gente sabe que estudar para concurso não é só estudar, exige também bastante estratégia, não é mesmo? E uma dessas estratégias é conhecer a banca do concurso. Por que isso? Porque as bancas divergem muito na maneira de cobrar. Umas preferem uns autores, outras preferem outros. Há também bancas que costumam repetir temas seguidamente, outras que trazem novidades. Algumas gostam de legislação, ipsis literis, assim como está na resolução, outras gostam de inventar questões em cima disso. Então é importante sim, é muito importante você conhecer a banca que fará o seu concurso. E para isso nada melhor do que você resolver questões anteriores, questões que foram cobradas pela banca recentemente. Aí você consegue ver, entrar na cabeça do examinador, como se diz, para que você possa aí se preparar de uma maneira mais certeira, mais estratégica aí para a sua prova. Tá certo? Então vamos verificar, então, nesse Guia Lumens Fundatec, o que a gente vai ter nesse curso, de que modo o curso vai funcionar, tá certo? E vamos começar falando um pouquinho do perfil dessa banca, tá? A Fundatec é uma banca do sul, tá? Ela costuma, portanto, fazer muitos concursos de Paraná, Santa Catarina, especialmente Rio Grande do Sul, tá? No ano passado a gente teve uma incidência muito grande de provas de prefeitura com essa banca. É uma banca bacana, é uma banca assim, a gente pode dizer que das bancas menores, né? Ela está na categoria de uma banca pequena ainda, né? Uma banca aí de médio porte, vamos colocar assim. E é uma banca bem estruturada, é uma banca que não costuma colocar muitos unicórnios na prova, com algumas exceções, né? Por exemplo, no ano passado a prova de gramado foi uma prova bem atípica, mas tirando essa, todas as outras trouxeram um perfilzão que a gente pode seguir, que a gente pode se embasar para conseguir estudar para concurso, tá? Bom, as provas elas costumam ser de média extensão e média complexidade. Então, normalmente você vai ter aí 10 questões de português, se for uma prova de prefeitura, 10 de informática, raciocínio lógico, alguma coisa de legislação da cidade ou do estado que aquela banca está produzindo, né? E também depois você vai ter umas 20 questões de conhecimentos específicos, às vezes até menos, às vezes somente 10. Então, é uma prova aí que no máximo com duas, três horas de duração você mata ela. Às vezes tem prova discursiva, às vezes não tem. O concurso de prefeitura não costuma, por exemplo, né, ter prova discursiva. A Fundatec, portanto, não é uma especialista nisso, mas já vi cobrar, né? E as provas discursivas da banca também costumam ser aí de média complexidade, tá? O que mais? Bom, é necessário conhecer na íntegra as leis e resoluções cobradas no edital se você for estudar para essa banca. Por quê? A Fundatec tem o hábito de cobrar questões literais, o que a gente chama de lei seca. A lei seca é a que cai na prova. O que isso significa? Significa que se o seu concurso cobrar código de ética profissional do psicólogo, e normalmente o seu concurso vai cobrar, você precisa ler na íntegra o código de ética. Não adianta você ler um resumo, tá? O resumo é bom, o resumo ajuda, fazer um caderno ajuda mais ainda, porém é importante que você conheça a íntegra da legislação. Se cobrar a Constituição Federal, títulos 1 a 5 da Constituição Federal, leia a Constituição Federal. Se cobrar a lei de licitações e contratos, lei 8666 em direito administrativo, por exemplo, se isso cair na sua prova, leia a lei. Por quê? Porque essa banca costuma cobrar exatamente os trechos da lei. Então ela pega recortes da lei e coloca exatamente nas alternativas da prova. Outras bancas não fazem assim, mas a Fundatec faz. Então é muito importante que você utilize esse método de leitura da lei seca. Ai, prof, mas eu acho um saco ler lei seca. Querido, querida, 99% dos psicólogos acham um saco estudar lei seca. É por isso que você vai sair na frente, porque as outras pessoas não vão fazer esse esforço que você fará. Eu, inclusive, indico um método que eu apelidei de método 7x7. É o método que eu usava. Eu sempre acreditei, enquanto concurseira, que a repetição é a chave, é o segredo do sucesso. Repetição, repetição, repetição. O que isso significa? Se eu tinha que estudar o código de ética, eu estudava, nesse método 7x7, eu estudava. Eu lia 7 vezes o código de ética durante 7 dias seguidos. Gente, é impressionante. Ali no terceiro dia, você já adquiriu tanto conhecimento que quando você chegar no sétimo, eu duvido, duvido que você vai errar alguma questão da sua prova de código de ética. Porque aquilo entra no seu sangue. É uma coisa impressionante o poder definitivo da memorização, que você consegue a partir da repetição. Então, vai por mim, confia, confia no que eu estou te falando. Foi assim que eu consegui passar em primeiro lugar no concurso do CRP repetição. Então, se vier resolução 006 de 2019 na sua prova, estude a resolução 006 inteira. Leia ela 7 vezes durante 7 dias seguidos. Vai por mim. Você nunca mais vai ter algum problema na sua prova e você vai garantir a sua vaga. Se você acha que isso é muito trabalho, comece a pensar diferente. Pense que se você fizer isso uma só vez, em uma só prova, você já vai garantir a sua aprovação. É muito melhor do que ficar anos e anos estudando da maneira errada, sem lograr êxito em concurso algum. Concorda? Então, tenha um pouco de trabalho agora. Faça a coisa certa e garanta sua aprovação logo, mais rápido. Faça o que os outros não vão fazer, porque ninguém vai fazer isso. Nós, psicólogos, a gente não gosta de coisas objetivas, de normas, de leis muito abstratas. É o perfil comum do estudante aí, do psicólogo, né? Então, use isso como uma vantagem competitiva a seu favor. Faça o que os outros não vão fazer. Essa mesma dica serve para raciocínio lógico, por exemplo. Informática é uma matéria que, honestamente, eu não recomendo você estudar. Porque é um arcabouço imenso, pode cair qualquer coisa e você... Poxa, você ficar estudando lá atalhos do Excel, que é uma lista imensurável. Aí, atalhos do Word, olha, se você estudar raciocínio lógico, não tem segredo. É difícil no começo, parece uma coisa impossível para nós, mas acredite, eu também era... Olha, para fazer dois mais dois, eu tinha que parar para pensar. Pode acreditar em mim. E eu aprendi raciocínio lógico, com um pouco de persistência, né? Um pouco de insistência ali, tentando realmente resolver o meu problema. E uma vez que eu aprendi, tranquilo, né? Aquilo depois passou a ser natural para mim e eu comecei a ganhar vantagem também, fazendo pontos onde os meus outros colegas psicólogos não fariam. Então, esse tipo de raciocínio estratégico você precisa ter, inclusive para a banca Fundatec. Tá bom? Vamos adiante, o que mais? Bom, anulações providas. É uma banca que costuma prover bastante anulações. O que isso significa? Significa que você pode ter uma segurança razoável de que, se houver uma questão mal formulada na sua prova, provavelmente, não é sempre, tá? Mas, muito provavelmente, o recurso que você interpuser, ele vai ser provido. Tá? Então, isso significa que a banca, ela é uma banca justa. É uma banca que se preocupa em elaborar uma prova bem feita. Tá? Então, isso é bom, isso dá uma segurança para o candidato, porque, às vezes, aquelas provas muito mal formuladas, é difícil da gente mensurar conhecimento e o concurso acaba sendo uma questão meramente de sorte. A Fundatec, não. Ela é uma banca mais estruturada nesse sentido. Portanto, se você verificar na sua prova que alguma questão é passível de anulação, interponha o recurso. Vale a pena, tá? Você provavelmente será atendido. Se você tiver razão, é claro. Tá certo? O que mais? Bom, pontuação elevada. As provas da Fundatec, como elas têm uma complexidade de média, ali, a baixa, né? Média, baixa complexidade. Isso significa que a sua pontuação precisa ser alta. Por isso que eu falo para você da importância de estudar raciocínio lógico e, mais ainda, a importância de estudar português. Gente, querido psicólogo, querida amiga psicóloga, anota isso no teu coração. Por favor, estude português. Se português não está no teu ciclo de estudo, se você está super preocupado aí com psicopatologia, deixa eu te contar uma coisa. Português serão 10 questões. 10. No mínimo, 10 questões virão na sua prova de português. E vai por mim. Fundatec é uma banca tranquila. O nível de cobrança em interpretação de texto, por exemplo, é razoável. É algo que, se você fizer um curso bacana aí, você consegue. Você consegue pegar, tá? É uma banca que vai te cobrar aí questão de crase, questão de morfologia, alguma coisa, sempre cai. Questões aí tranquilas, né? Claro, você precisa estudar. Você precisa ter feito um bom curso de português ou, no mínimo, ter resolvido muitas questões de português dessa banca. Faça esse esforço. Português é uma vantagem competitiva muito grande. Você garante 10 pontos na frente do seu adversário se você consegue fazer uma... se você consegue gabaritar português em provas. E é uma matéria que vai te ajudar em qualquer concurso público. Vai te ajudar na vida. Vai te ajudar a escrever melhor. Vai te ajudar a não pagar mico aí em rede social. Acredite, vale muito a pena pra você enquanto concurseiro, pra você enquanto profissional e enquanto pessoa, você fazer um bom curso de português. Isso vai fazer diferença na sua prova, tá? Na prova em que eu passei, eu gabaritei português. Eu estudei pra concurso durante 3 anos. Eu tive muita dificuldade no começo com língua portuguesa. Até porque eu achava que eu sabia escrever e isso bastava, né? Lé do engano. A gente percebe que não. Que pra concurso a gente precisa baixar a cabeça e estudar mesmo, né? Bancas difíceis como o FGV, por exemplo, até hoje eu tenho muita dificuldade. Mas outras bancas complexas eu consegui dominar com muito estudo. Como, por exemplo, FCC, CESP. E aí se você estuda em alto nível assim, você pega uma banca fundatec e você vê que é tranquilo. Aí o que que acontece? Você abre muita vantagem em cima do teu concorrente, que vai acertar ali uma média 6. Entende? Então assim, vale muito mais a pena do que você estudar informática. De novo, né? Falando mal da informática aqui. Mas por quê? Porque é um conteúdo certo. Se você aprender aquilo, se você aprender a interpretar um texto, você vai conseguir resolver qualquer questão de interpretação de texto. Percebeu? Então você precisa administrar o seu tempo de estudo dessa forma. Estudando o que vai te garantir mais pontos com um tempo melhor de estudo. Percebe? Então, por favor, coloque imediatamente no seu cronograma o estudo de português. Para a banca fundatec, o que que eu recomendo pra você? Recomendo que você faça questões, questões da banca fundatec. Comece por aí. Comece pra você entender como que a banca cobra, qual é a sua dificuldade. Pra daí você avaliar que tipo de curso que você precisa. Se você precisa fazer um curso completo de português, ou somente um curso de interpretação, ou somente um curso de gramática. Tá bom? Mas não negligencie essa banca. Ok? Português nessa banca. Certo? Muito bem. O que mais que temos aqui? Como que vai ser o nosso curso, então? Bom, esse curso vai ser um curso de resolução de provas fundatec em videoaulas. Então, a gente separou algumas provas, tá? A gente separou estrategicamente essas provas pra procurar abarcar a maior quantidade de conteúdo possível pra você, tá? De todos os conteúdos psi, que costumam em cair em provas de concurso. E nós gravaremos esse curso em videoaulas, tá? Então, o que você vai ter de acompanhamento dessas videoaulas? Você vai ter PDFs com as provas na íntegra disponíveis na área do aluno. Então, o que eu recomendo pra você? Imprime essa prova e já tenta responder ela na íntegra. Não responder apenas as questões de conhecimentos específicos que a gente vai trabalhar aqui. Certo? Então, aproveita que você imprimiu a prova, já resolve lá as questões de português, informática, raciocínio lógico. Já vai se testando pra ver como é que você está. E aí, no vídeo, na videoaula, nós resolveremos aqui, uma por uma, as questões de conhecimentos específicos, que é a parte da psicologia aí que nos concerne. Tá bom? Que mais? Recomendações básicas aí pra você. Tentar resolver a prova antes de assistir aos vídeos. Nem que você faça só a prova de conhecimentos específicos, tá? Por que que isso é importante? Pra você verificar o seu nível atual de aquisição de conhecimento mesmo, tá? Eu tô pressupondo, né, que se você tá fazendo esse curso, que você já tem uma certa bagagem, né? Porque, assim, começar um curso de psicologia pra concursos a partir de um curso de resolução de provas de banca, não é o ideal, né? O ideal é que você tenha aí uma base de estudos pra que você consiga acompanhar. Senão, tudo vai ficar muito abstrato pra você. Até porque a gente não aprofunda, a gente não tem tempo de aprofundar todos os conteúdos aqui. Então, por exemplo, se a questão cobrou aí alguma coisa sobre, sei lá, esquizofrenia, a gente não vai entrar nos conceitos do DSM, do CID, contrapor um com o outro, retomar a história da psicopatologia. Não, a gente vai responder a questão, vai fundamentar, certo? Vai verificar por que as outras alternativas estão erradas, e é isso, é pra você pegar o perfil da banca dentro do conteúdo. É óbvio que a gente acaba revisando o conteúdo, mas de uma maneira muito pontual, em forma de revisão. Por isso que é importante que você tenha uma certa bagagem, ok? Então, pra isso, é legal você primeiro resolver, anota o seu score, vem pra videoaula e verifica seus erros, tá certo? O que mais? Aprofundar somente aquilo que tiver dificuldade. Essa é uma recomendação que eu faço pra que você ganhe tempo, tá? Às vezes, por exemplo, você é muito bom em psicanálise, você sabe tudo, tudo da teoria freudiana, etc. Não tem por que você ficar revisando. E a gente tem mania de estudar só o que a gente gosta, né? Mas, na verdade, a gente tem que focar justamente naquilo que a gente não gosta, porque é aquilo que é mais difícil pra nós. E acredite, você vai se surpreender quando você começar a estudar com vontade aquilo que você não gosta, porque acontece uma coisa incrível, você começa a gostar da matéria. Hoje, por exemplo, eu adoro raciocínio lógico, eu acho uma coisa tão óbvia, faz sentido, entendeu? Então, só que no começo era um... Meu Deus, era um bicho de sete cabeças pra mim, certo? Só que a partir da nossa dessensibilização, pra usar um termo aí comportamental, a gente vai aí assimilando. É uma coisa impressionante como a gente melhora a nossa cognição. Tá bom? O que mais? Aproveitar cada questão pra revisar o conteúdo. De novo, né? Então, assim, a gente vai fazer, sim, uma pequena revisão. Nisso você pode, por exemplo, se é um conteúdo difícil pra você, aproveita, pausa o vídeo, pega o seu material, pega o seu caderno, pega o seu livro de estudos, pega o seu PDF, e revisa. Faça umas anotações, isso é bacana. Tá? Você vai se preparar de uma maneira bem completa fazendo isso. E por último, anotar, score, e fazer a prova em um mês, novamente, comparando os resultados. O que que isso significa? A gente não melhora o que a gente não mede, tá? E essa é uma dificuldade nossa, nós psicólogos, a gente não costuma ser muito objetivo nas nossas questões. Estudar pro concurso exige objetividade, tá? E é muito importante que você anote. Por exemplo, você resolveu uma prova agora de 20 questões de conhecimentos específicos, e você acertou 10 e errou 10. Portanto, a sua nota foi 5. Poxa, tem coisa aí pra você melhorar, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai estudar, você vai se debruçar sobre aquela nota, vai ver o vídeo dessa prova, etc. Vai fazer o seu resumo. Daqui a um mês, volte nela. Volte nela e tente fazê-la novamente. Eu tenho certeza que a sua nota vai ser maior do que 5, tá? Esperamos que seja um 10. Porque a gente aprende, a gente assimila dessa maneira. Repetição. Repetição aqui também é importante. Anote, portanto, o seu score, a sua nota, e depois compare com uma nota de um mês depois, que você vai ver que muita coisa vai ter mudado. Tá certo? Bom, gente, aqui estão as nossas redes sociais, os nossos contatos. Entre em contato com o Batman para adquirir o nosso curso. Tem lá, você com certeza tem acesso a tudo. Eu também tenho o Instagram, é arroba prof.monique mistura. Lá tem conteúdo também para você. E se o seu concurso é Banca Fundatec, então, nesse 2020, vem conosco, que eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar a entender, a decifrar a banca. Tá certo? Te vejo na aula. Tchau! Tchau! Tchau!